Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique no clube, botar um anel de rubi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra ciclope e ter um dos flow mais rude Essa é a minha proposta Fecho com o BR, mais brabo do que cheiro de bosta A gente vai chegando, representa a gang Samurai ou marbolado em batalha de sangue Hoje eu sou 022 e não deixo pra depois É trap, love song, só tiro de meia dor Chegou novo gang, nova missão A gente chega junto e fecha bem tranquilão Vem que vem no sapatinho, eu brindo com champanhe Fecho com o MC Johnny, é mais fake bater em mãe Porque eu quero ver vocês curtindo a página Pra gente poder chegar e o bagulho lá divulgar Vem, 022 no Twitter, Facebook Se você não tiver dois, você segue até no Orkut Quero ver no WhatsApp, no MSN Desde 2011, início as novinhas já treme, vem O bagulho é doido, essa é a minha quadrilha Tá ligado, 022 é a minha família Trem off gang na pista, isso eu posso Posso afirmar que 2016 é nosso Vem no bagulho que eu tô com orgulho com vocês Tá ligado, eu vou chegando, se deixar eu rimo em inglês I love a trip beat, go fire in my hall Quem não gostou do freestyle, faz favor, chupa meu E o bagulho é doido Tô fechado com o Gaspari Se inscreve na página e não pare Porque o bagulho é tranquilão A gente vai ficar rico, é milionário Só de visualização, pô Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado